O governador em exercício, Carlos Brandão, esteve no município de Cachoeira Grande povoado de Casca Grossa, entregando 90 cisternas do programa Cisternas Segunda Água São 25 mil litros de água armazenada com água de qualidade que dá oportunidade à população através dessa água criar alguma atividade produtiva ou seja, essa água que antigamente batia, caía e de lá desaparecia do chão agora vai para um telhado, de lá para uma cisterna e dali se torna uma atividade produtiva As cisternas vão abastecer as famílias com água potável e ajudar na irrigação de hortas e na criação de animais E a gente estava esperando isso, entendeu? Para a gente continuar, o governador deixou para a gente esse presente aqui no nosso povoado, não só aqui, mas em outros povoados vizinhos e a gente espera que daqui para frente a gente pode continuar com esse projeto para melhorar a vida da gente, com certeza Já a dona Marinette disse que se não fosse a ajuda do governo ela nunca poderia ter uma cisterna como esta Representa muito, porque do qual antes eu não tinha Se fosse para fazer do meu esforço financeiro eu nunca iria conseguir O programa é uma forma de ajudar centenas de famílias que vivem da agricultura familiar em lugares distantes a terem melhores condições de vida Muito feliz de poder ver o depoimento das famílias que estão a partir de agora tendo a capacidade de ampliar a sua produção, melhorar a sua renda ter condições de viver melhor e construir todo mundo junto esse trabalho de transformação que o Maranhão estava esquecido esses agricultores estavam esquecidos e agora estão à luz sobre isso a competição